Gente, chegou pra mim hoje mais um jogo novo, olha só, eba, 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 vamos abrir aqui, final de ano, né, hoje é dia, hoje é dia 29, dia 29, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, vamos lá, abrindo, olha só, olha só, Pokémon, eu não sei pronunciar espada em inglês, gente, não sei pronunciar, Pokémon Sword, assim que pronuncia, será, eu não sei pronunciar, eu sempre, desde criança, falo Sword, Sword, eu não sei se essa é a expressão correta, mas olha só, Pokémon, Pokémon, minha história, vamos abrir mesmo, vamos abrir aqui primeiro, né, vamos abrir aqui primeiro, aqui, vamos abrir aqui, aqui, e olha só o pokémon sword assim que eu próximo desde criança vamos ler em inglês aqui uma nova aventura selvagem com pokémon você pode batalhar para ser o melhor carv carv eu não sei o que significa isso em português o caminho que leva ao futuro ah carv é o nome do local né eu acho que carv é o nome do local é o próprio carv o caminho que leva ao futuro bend significa bando né ou não é bando um bando juntos para novas batalhas cooperativas vamos lá que infelizmente não é português que é lamentável e o que funciona para tv um seu modo portátil e funcionam no modo sua televisão no switch como televisão compatível com com o suíte pro controla em francês e espanhol também não tem por ter mancado da nintendo eu sei que a nintendo tem muita pirataria do suíte no brasil mas ela tinha que investir no português gente tinha que investir no português eu soube que o salário da dubladora de bioneta é quatro mil dólares por jogo mas fico pensando bom se dublar que é mais caro que localizar é quatro mil dólares quanto é que custa uma localização em português não sei porque eu fiquei surpreso até quatro mil dólares para dublar eu fiquei eu achava que era coisa de 30 mil porque ela disse a dubladora de só mudando o assunto aqui off topic só a dubladora de bioneta disse que a o bioneta 1 e 2 venderam 450 milhões renderam renderam 450 milhões de dólares e ela está recebendo quatro mil dólares para dublar ela não aceitou e foi outro dublador bom resumindo será que é tão cara assim do localizar um jogo para o português a capcom estou falando do fone de bioneta estou falando da localização de pokémon para o português a capcom a capcom ela dublou residente voo 8 provando que é barato meu detonado completinho aí 100% você pode deixar no meu canal a capcom dublou o jogo bom vamos falar agora da minha história com pokémon eu tenho atualmente nos meus armários três jogos de pokémon o black 1 o white 1 o black 2 e o soul silver infelizmente eu só finalizei o black foi o white foi o black ou foi o white mas infelizmente né infelizmente infelizmente eu sei que foi uma luta danada foi dramático o final o final foi dramático e eu aprendi uma lição com 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 esse com esse final dramático eu até cheguei a gravar eu aprendi uma lição porque 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 eu acho que até no meio de ar até essa batalha final aí até porque eu tenho que ter pokémons e vários tipos é uma estratégia de jogo vocês vão ver quando eu jogar quando eu jogar esse jogo aqui então então é uma história que o pokémon começa quando eu era pivete criança no mesmo que eu tinha um game boy e joguei o pokémon red não finalizei aí no computador no emulador finalizei o yellow quase finalizava o sucessor também eu parei no último chefe porque eu não quis jogar nem tentei tem mais aí o tempo foi passando aí eu terminei aqui comprei o nintendo DS por causa dos castos levânia e e e e e comprei meus pokémon outro dia também que tem mario kart 7,8 3DS comprei o nintendo 3DS que até está aqui guardadinho no armário 3DS então tá aí então 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 tá aí então tá aí então é uma história que o pokémon é essa né comecei com 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 red eu tinha um cartuchinho aí perdi aí joguei ela no computador aí quebrou meu meu game boy não sei como tô nem lembrado mais aí resumindo comprei o nintendo 3DS que foi o 3DS que eu que eu que eu que eu que eu sucesso o último portato da nintendo e e e comprei 3 pokémon só finalizei um e o sol silver comecei a jogar mas não terminei eu não terminei eu sol silver quem sabe algum dia eu termine né eu sei que foi um jogaço o pokémon eu não eu não tô lembrando porque eu eu finalizei eu não tô lembrando é que eu comprei o white 1 black 2 eu acho white 1 black 1 white 1 white 2 black 1 black 2 aí eu comprei o white 1 aí pra não ficar white 2 eu comprei o black 2 né pra ter uma variada né né pois é aí eu comprei esses 3 pokémon e recetivamente decidi voltar comprar pokémon e está aqui o jogo pokémon pra atrair mais público infantil pro meu canal né pra atrair público infantil né decidi comprar pokémon com essa finalidade atrair público infantil eu sei que quando é quando é criança gera eu não eu não tenho filhos né mas o filho criar uma conta no youtube é uma coisa o pai deixar é outra uma pessoa uma pessoa criar uma conta no youtube é uma coisa o pai deixar ou a mãe o pai e a mãe deixarem deixarem criar uma conta no youtube pra acompanhar um adulto é outra né diferente mas de qualquer forma eu comprei esses 2 aqui pra atrair o público infantil né e também porque eu voltei voltei a ser fã de pokémon na verdade eu sempre fui fã de pokémon olhando que não era portátil eu não jogo portátil verdade é essa pois é gente essa é uma história com pokémon que eu estou recomeçando tem planos pra comprar o scarlet e o violete ou violet acho que é o violet scarlet tem um plano pra comprar já está na minha lista de desejo é uma questão de fila vou comprar de acordo com a minha fila vai baixar esse mês eu comprei esse mês que vem tem outro aí vai a fila vai baixando e aí vou comprando uma fila só ela vou jogando vou jogando vai finalizou joga o outro finalizou joga o outro finalizou joga o outro mesma coisa compra comprou tem crédito joga o outro tem crédito vai comprando vai comprando é assim tá entendendo é bem difícil de juntar porque eu já tenho muito jogo pra jogar mas é uma lista só onde eu vou aqui jogando lá embaixo tá comprando vai baixando vai baixando vai se renovando também à medida que eu incluo novos jogos na lista é assim que funciona meu meu sistema de que jogo jogar e que jogo comprar e os sete próximos jogos ficam disponíveis para os inscritos como vídeos de destaque se você é inscrito você está vendo que o vídeo de destaque na descrição do vídeo tem os próximos jogos que eu vou jogar embora nesse ano eu disse que não ia listar os próximos jogos no vídeo foi mancada a minha mas eu já estou dizendo quais serão os próximos jogos mas no ano que vem daqui a três dias eu vou anunciar quais serão os próximos jogos vou falar em vídeo que eu vou anunciar na descrição do vídeo quais serão os próximos jogos que eu vou jogar resuminou uma fila que o jogo finalizou abaixa comprou abaixa é uma fila só é uma fila só entendeu aí chegou a hora de Pokémon chegou a hora de Pokémon e está aqui o jogo eu pretendo comprar o Scarlet ou Violet e outro Pokémon que eu estou lembrando qual é o nome então é isso obrigado por assistir fiquem com Deus e até o próximo vídeo